Fala, galerinha do Family Plays! Com... Com... Adventure Cartoon Lobby, que na verdade é um escape. E então já deixa o seu like, se inscreve no canal e é isso aí. Hoje eu acho que eu vou ganhar do Rodrigo. Hoje eu tô sentindo que é meu dia de sorte. É, sentar. Ué, eu não tô aqui na cena. Mas eu não sei. Uhul! Hoje eu acho que é meu dia de sorte, Rodrigo. Porque, gente, eu sempre perco do Rodrigo. Mas eu tô chegando... Chegando! Chegando! Empatado! Olha, tem um bonequinho aqui, parece uma animatronic. Fica, Rodrigo. Eu não vou ficar aqui, não. Eu vou embora. Cheguei! Rodrigo, hoje eu tô craque, hein? É verdade. Mas, mãe, eu cheguei! Eu estou aqui nos hambúrgueres deliciosos. Mãe, eu cheguei. Chegou aonde? Aonde você tá! Não! Tô aqui com você. Será que é tomate, gente? É tomate. Pecinhas de Lego. Tudo bem. Ai, eu morri! Yes! Não pode encostar delas? Não! Não pode? Não! Ah, é só ir pulando. Foi no mesmo lugar que eu também caí. Nossa, eu nem encostei. Não encostei. Olha, o Lula Molusco. O Lula... Lula Músculo. Lula Molusco. Oh! Rodrigo. Eu nem acredito, Rodrigo. Será que pela primeira vez eu vou ganhar do Rodrigo? Ah, não sei. Porque eu passei. Minha cara. O quê? Sobe aí? Vou sentar. Eu? Tô aqui, ó. Ó eu aqui, ó. Do outro lado. Tá me vendo pulando? Olha o Lula Molusco. Tá me vendo pulando? Pera aí, tá. Eu não vou ficar esperando. É uma competição. Ó, tô subindo a escada aqui, ó. Ah, mas eu tô chegando. Sonic! Eu encontrei o Sonic! Sonic, pode ser? Não, o Sonic. Pode ser? Não! Tô subindo as escadas! Ai, nós estamos no mesmo nível. Você quer um gabinete por causa? Hum, não. Não. Mãe, eu tô chegando. Olha que nós estamos num nível bem difícil. Ah! Ei! Ei! Mas eu tô ficando aqui. Uh! Passei! Passou? Ah, fácil. Morrei nenhuma vez nesse nível. Ah! Nossa, que raiva! Oi? O que é que você tem que fazer? Tem que subir nessa plataforma, mas é bem difícil. Bem? Tem hora que eu não sei porquê. Deslizou. Fui. Fui. Vai, mãe. Vamos ficar parando. Ah! Haha! Passei! Passei! Lero, lero, lero. Não acredito! Tô vencendo. Acho que não é seu dia de sorte. Mãe. Não é seu dia. de sorte, desse jeito. Tô chegando. Passei. É o level 12. Que eu tô. Chegou? Mas você tá muito longe. Tô chegando. Passei! Ah! Eu não acredito que eu caí! Vamos, leva o 13, mãe. Que injusto. Mãe, agora você não pode encostar nesse azul e amarelo. Ai, eu não acredito. Eu caí. Viu, final. Beleza. Tá mais chegando na flula. Tô chegando. Ué, leva o fim. Tá chegando. Beleza. Passei. Ah, eu não acredito. Esse daí é fácil. Não pode encostar na flula. Do Bob Esponja. Do calça quadrada. Bob Esponja, calça quadrada. Bob Esponja, calça quadrada. Beleza. Ah, morri. Eu tô aqui no laser. Nos laser, gente. Ai, morri. Não, eu não acredito. Eu não podia ter morrido agora. Tô chegando. Tá. Tá. Passei. Passei. Ainda bem. Passei, gente. Eu também. Tô bem? Oi. 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 Ai, morri. Não, não, é pra eu fritar. Não é hora de descansar. Gente, hoje era em uma pauta. Beleza. Mãe, olha. O quê? Onde eu tô? Eu passei no chão. Tô chegando aí. Tá. Mãe, é um monte de negócio assim. Mãe, Grana, Grana. Grana, dinheiro. Olha, dinheiro. Estamos ricos. Na verdade, a gente vai roubar tudo isso, né? Eu tô chegando em você. Pô, gente. O que tá acontecendo? Mãe, eu não consigo me mover. Ah, é. Ah, tô na sua cabeça. Já não tá. Morri. Para de te achar. Cara. Você vai morrer, porque você vai. Você merece morrer. Eu não vou morrer. Ai, morri. Eu morri. Eu não acredito. Ah, por que eu voltei aqui? Eu voltei aqui no dinheiro. Pobre. Que injusto. Que injusto. Como assim, velho? Cuidado, ué. Mas nem gosto. Ai, passei. Passei ali, né? Naquele ponto. Tem que ir devagarzinho. Tem que esperar um por um. É a melhor coisa aqui, viu? Passei. Como assim? Mas nem gostei. Espera. Você tá indo muito rápido. Mas não, mãe. É muito difícil. Quer que eu vou falando pra você? Sim. Pera aí. Fica virado pra lá. Espera. É melhor. Agora eu posso continuar, porque eu tô ganhando. Passei, gente. Tô ganhando. Como é que foi? Oi? Não consigo. Onde você tá? Onde você tá? O quê? É aí mesmo. Fica forçando aqui na janela. Olha lá. Entrou. Ai. Ai, achei que eu tinha morrido. Então, olha que morra. Ah! Você tá torcendo pra sua mãe morrer? Sim. Oi, mãe. Oi. Você tá me vendo? Tô. Tô. Eu estou no fim. Já tá acabando? Eu tô. Só quanto, né? 24. Eu tô no 24. 25, acho que é. Eu tô no 24. Vai, eu tô no 24. 25, ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Agora vai ter que esperar. Tô te esperando. Vou aí esperar aí na frente. Espera então. Eu já tô chegando. Tô indo te encontrar. Oi. Oi. Você viu meu tapete? Vi. Ele é muito feio. Tô brincando. Ó, aqui na frente tem uma mola. Então foi isso, gente. Então foi isso. E a Mamãe Family ganhou Ganhou pela primeira vez. Eu tenho que pegar a Tia aqui e a Mamãe Family Rona, porque a gente foi bem... Foi. Foi muito bem. Foi colocar nós dois. Isso. Isso mesmo. Então é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal e... Tchau. Tchau. Tchau.